Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui preparando a palestra. Vim aqui trazer alguns livros para vender, estamos com a palestra elaborando aqui. Pessoal, é o seguinte, esse ano ainda a gente vai fazer o lançamento oficial do nosso livro. Ele já está sendo vendido, mas nós precisamos fazer o lançamento oficial. E no lançamento oficial a gente vai desenvolver a palestra Poder da Decisão, que é o tema do livro. Então eu vou só explanar aqui alguma coisa para vocês entenderem, algumas partes da palestra, para vocês entenderem qual o contexto da palestra. É sobre desenvolvimento pessoal, é sobre liberdade financeira, é sobre procrastinação, é sobre zona de conforto, que é um dos maiores inimigos do empreendedor, é a zona de conforto. Quando você acha que está bom ali, está estável, está tudo tranquilo, ali você está em uma zona de alto risco. Então, a palestra Poder da Decisão, eu vou estar lendo para vocês aqui, a parte das anotações para vocês terem ideia. Vai ser um vídeo rápido, cinco minutos no máximo. Palestra Poder da Decisão, caminho da transformação. Vai falar sobre criação de nova realidade, você vive hoje uma realidade, você não quer isso para a sua vida, o emprego que você está, você não gosta, você não está se sentindo bem, o salário que você tem não é o suficiente para você, você não está se sentindo bem. Vamos passar técnicas para você criar uma nova realidade na sua vida. Reprogramação mental, mudança de vida, e mudanças de paradigma. Você tem que entender que você merece, você tem direito sim de ter tudo do bom e do melhor, você trabalha, e se você não trabalha, você vai buscar um emprego, mas você tem que reprogramar a sua mente para entender isso. Você tem que entender que você é merecedor sim. Alguns temas aqui, por exemplo, eu posso citar para vocês, repetição de informações para as memórias de longo prazo. Então, você repete, repete que você consegue, que você vai ser vencedor, que você vai conquistar aquele carro, você repete para você mesmo. Então, você é o maior motivador de você mesmo. Você vai olhar no espelho, e você vai falar, você merece. Você vai repetir isso todos os dias, isso é um exercício. E nisso, você vai ter o foco na imersão. A imersão de repetir que você é vencedor, que você é merecedor, que você vai conquistar. E a imersão, ela vai buscar o quê? Buscar a transformação da sua vida, transformação da sua saúde, transformação do seu conhecimento. Eu estou na frente de uma empresa aqui, pessoal, que eu vou dar uma palestra agora, mas eu aproveitei para falar um pouco sobre essa palestra para vocês. Você vai buscar paz, vai buscar dinheiro, sua liberdade financeira, vai buscar um relacionamento adequado que você mereça. Você vai fazer mudanças na sua vida. Então, vamos lá. Qual vai ser o plano de treinamento e os princípios da transformação? O nome da palestra é palestra, poder da decisão, caminho da transformação. Qual que é o plano? Nós dividimos em duas etapas, etapa 1 do plano da sua vida. Etapa 1 é etapa 1 tomada de consciência, tratar a derrota como patologia. Você tem que entender que isso é uma doença. Ser derrotado é uma doença. Entenda que é uma doença e como toda doença precisa de tratamento. Não é uma doença, mas entenda como se fosse, tá? Mudanças de paradigma. Isso aí você vai mudar na sua mente. Cara, eu preciso me curar disso. Eu preciso me curar dessa procrastinação. Eu preciso me curar de todo o projeto que eu iniciar e eu não concluir. Eu preciso terminar isso, acabar com isso. Eu preciso curar. Eu preciso do remédio para isso. e o remédio é essa palestra, tá? Seja qual for ela, deve ser tratada, tá? Então, você tem que ter consciência disso. Não está dando certo? Cure isso. Busque a cura, tá? Na etapa 1, nós vamos falar sobre o princípio da consciência, a busca de conhecimento, execução dos conhecimentos alcançado e vamos falar sobre os resultados, né? Vamos ter lá pessoas que vão falar, empreendedores que vão falar sobre os resultados deles, colocando essas práticas aí, colocando no dia a dia essa prática. Etapa 2, ó, terapias alternativas e complementares. Qual a importância de fazer? Eu tenho que fazer terapia, andar de bicicleta, fazer exercício físico, eu preciso tratar algum tipo de problema só quando eu tiver esse problema ou eu já posso exercitar isso antes para que eu não tenha? Você pode, lógico. Estudo da lei da atração, meditação terapêutica meditação guiada. A gente vai passar umas técnicas de meditação que você vai mudar os seus paradigmas. Tá certo? Então assim, pessoal, vai ter um outro vídeo, eu disse que era um vídeo de 5 minutos, já passou um pouquinho, vai ter outros vídeos aí explicativos sobre essa palestra, tá bom? Quando essa palestra estiver pronta e a nossa parceria com esse local onde a gente vai fazer o evento estiver fechado, a gente vai informar no Instagram matriz de sucesso. Tamo junto? Sucesso pra nós! O sei, shalom! O sei, shalom! Sheikai na shalom! Nazi, shalom! Yahweh, shalom! Sheikai na shalom! Sheikai na shalom! O sei, shalom! Nazi, shalom! Yahweh, shalom!